Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, estamos aqui. Fala oi filha. Oi? Não vai falar oi? Helena começou a falar oi, ela não pode ver ninguém chegando que ela tem que falar oi. E o Teodoro? Oi. Vai falar oi agora Helena? Oi. Oi? Oi. Hoje é dia 2 de dezembro e o aniversário do Teodoro é dia 5. Como vai cair durante a semana, a gente vai fazer a comemoração hoje. Eu tô bem atrasada. Toda vez que eu gravo eu falo isso, né? Que eu tô bem atrasada com um monte de vídeo pra postar, pra gravar, que eu nem consegui gravar ainda. Mas hoje eu decidi, não, eu vou gravar porque festinha eu nunca consigo mostrar direito os preparativos, mas hoje eu vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui no carro, que hoje também é dia de fazer o ultrassom morfológico da Catarina. Então a gente tá indo lá fazer. E depois a gente vai no mercado comprar umas coisinhas que faltam pra festinha. A gente tava programando um passeio, mas agora até aqui onde a gente tá, tá sol, mas a previsão é de ficar dando pancada de chuva e seria num rancho e tal. Daí a gente achou mais seguro transferir pra fazer a festinha em casa mesmo, então tem que ir preparar mais algumas coisinhas. Mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu tenho que finalizar a decoração do bolo também, que eu que fiz. E aí falta chegar umas bolachinhas decoradas que eu encomendei e tal. Mas aí eu vou mostrando no decorrer do dia pra vocês, tá bom? E acabamos de sair do ultrassom. A Lelê tá ali meio emburradinha, que ela não queria sentar na cadeira. E aí, Théo? O que a gente foi fazer lá no exame? Eu não sei o que que a gente ia fazer lá no exame. A gente não foi ver a Catarina? A gente não foi. Não? Foi. Graças a Deus tá tudo ótimo com ela, tá tudo normal. Vou mostrar aqui o exame pra vocês. Eu até pedi pra fazer a fotinho dela, né? Mas aqui no exame ele colocou os prints, né? Que ele tirou do perfilzinho dela. Vou mostrar pra vocês. Mas a gente fez o morfológico, né? Que avalia aquele monte de medidas de várias partes do corpinho. E graças a Deus tá tudo normal com ela. Ela tá com mais ou menos 580 gramas e 25 centímetros, mais ou menos. Mas, gente, aqui tem um monte de fotinho que nem dá pra entender muito bem o que que é, né? Mas aqui tem a fotinho da coluna. Aqui que ele... Eu achei que a qualidade da imagem não tava muito legal. Na outra clínica que eu costumo fazer é um pouco melhor. Mas como não tinha vaga e eu tinha que fazer já, Tive que fazer em outra. Essa daqui são os pezinhos, ó. Ele disse que tá com 5 centímetros de pezinho já. Deixa eu ver se aqui dá pra ver mais alguma coisa. Aqui é só dos órgãos mesmo. Aí ele tirou mais uma da coluna. Aqui da barriguinha, os batimentos cardíacos. Acho que tava em 158, alguma coisa assim. A cabeça. A gente conseguiu ver que mais uma vez a cabeça é no formato do papai. E aqui está o perfilzinho. A gente parou no semáforo aqui. Vieram fazer pedagem pra alguma campanha. Nem prestei muita atenção, mas... Enfim, deu pra ver ali bem certinho. Já o perfilzinho dela. E é isso aí. Agora a gente tá indo lá no mercado comprar as coisinhas que vai precisar pra festinha do Theo. Hoje tem festa, Theo? Hoje tem. Hoje tem festa? É, hoje tem festa. Que festa que é? É do Teodoro. Quantos anos o Teodoro vai fazer? Três. 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 Muito bem. Como é que faz com a mão? Ah, tava escondido. Muito bem. Chegamos em casa e tinha um sapo escondido atrás do carrinho da Helena. A Helena já tá lá passeando. Nem deu pra filmar nada no mercado que tava uma muvuca. Tem que pegar o andador, filha. Esse aí é ruim de você empurrar. Mãe, quero ver um sapo aí. Mas vê ali, ó. Muito mais legal ver assim de pertinho. Ó, a Helena fica braba assim, ó. Ela tenta fazer as coisas agora e não consegue. E aí é só reinando, só reinando. Já consegui fazer o almoço aqui. Óbvio que saiu um pouquinho mais tarde do que eu planejava. Mesmo eu tendo bolado, fazer um empadão aqui que é rápido. E o recheio já deixei. Deixei o frango cozido ontem já. Vamos ver a Helena. Ah, a Helena já papou tudo. Por isso que você tá refumando. E o Théo? Vamos ver o Théo. O que o Théo tá comendo? Empadão. Tá gostoso? Hum. Não entendi. Tá gostoso? Uhum. Deixa eu mostrar pra vocês o meu empadão. Tá bem gostoso. Eu fiz uma mistureba no recheio. Tem frango, tem calabresa, tem palmito. Aí eu coloquei um pouquinho de requeijão misturado nesse refogadinho. E eu tava falando que cada vez que eu faço essa receita, a massa sai de um jeito diferente. Mas parece que sempre fica gostoso. Só que nunca fica igual. Gente do céu. Olha o estado do meu rosto. De calorão, de correria. Toda descabelada. Um monte de coisa já deu trabalho que não era pra dar. Eu vou mostrar pra vocês como é que está ficando a decoração final do bolo. Porque um dos problemas foi que a faixinha que eu fiz pra colocar em volta ficou curta. Porque eu não calculei na hora que, por causa da cobertura, ia ficar um pouco maior. Então, eu vou ter que dar um jeito aqui de emendar. As bolachinhas ficaram lindas. Só que era pra terem vindo no palito. Pra eu poder espetar no bolo. Não vieram. Aí eu tive que dar um jeito ali. Ai, o que mais? Nem sei mais o que. Pelo menos a louça já tá legal. Eu já consigo... É, o tempo tá curto. Porque eu falei pro pessoal vir 3h30 e agora são 3h10. E eu tô nesse estado ainda. Mas pelo menos a mesa já tá lá arrumadinha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. A Helena tá aqui... Presa, dominada, pra não incomodar. Eu vou mostrar o bolo pra vocês, então. Olha, gente. Que bonitinho. Eu fiz tipo uma farofa com rosquinha de chocolate pra ficar parecendo terra. E por cima é brigadeiro. E o recheio é beijinho e ganache de chocolate meio amargo. Aí que eu pedi pra ela fazer a escavadeira. O bonequinho foi igual do convite. Eu vou mostrar pra vocês também aí no meio do vídeo a arte do convite. Tem a camiseta também que ele vai usar. Ficou assim o nosso bolo. Deu certo. No fim sempre dá certo, né? Mas sempre tem que dar uma correria. Pra vocês que eu resolvi arrumar aqui na sala. Ó, eu comprei aquela fita de demarcação. E fiz as bandeirinhas. Que foi outra coisa que deu um trabalho absurdo. Porque era pra ser só fita de demarcação. E a bendita era a fita adesiva. Aí eu tive que colar um... Pensei em colar aqui um plástico filme, né? Meu Deus, passei uma hora e meia fazendo isso outra noite. Aí umas bandeirinhas que lembram os cones, né? De segurança. A plaquinha ali também. Que parece de obra, né? Aí aqui eu vou... A gente vai colocar só uns pratos descartáveis com as comidas depois. Já chegou tudo. Aí isso foi outro problema que deu. Eu pedi uns kits pré-prontos, assim, de uma empresa que tem aqui. E veio... Um dos lanchinhos era pra ser o mini-dog. E veio cinco mini-dogs a menos. Aqui é um capacete de brinquedo do Theo. Que eu personalizei aqui pra ele usar hoje também. Aí eu tive que comprar essa peça aqui separada. Porque a que veio com ele quebrou. Aí essa daqui dá pra ajustar certinho na cabeça dele. E aqui eu fiz as lembrancinhas. Pras crianças que vêm. Que foi o meu plano B. O plano A não deu certo. Aí é pra ser tipo um saco de cimento, né? Aí eu fiz... Ó, tá vendo? Bem parecido com o bonequinho que tem lá em cima do bolo. E aí aqui dentro tem pecinhas tipo Lego, né? Bloquinhos de montar. Material de construção do Theodoro. O aniversariante. Que a mamãe passou um trabalho pra fazer aquele capacete de construtor. E agora ele ganhou. Tu quem fez? Não, não. Ah, tá? Pra consertar. Depois eu explico. Aí ele ganhou uma bicicleta. Com capacete. E agora ele só quer saber do capacete azul. Mostra, filho. Ah, a gente tem que montar, né? E a camiseta... Fica de costas. Pode olhar a bicicleta ali pra mãe mostrar as costas da tua camiseta. Atenção. Aniversariante na área. Vamos ver a frente e vir aqui pra mãe. Tcharam! Teodoro faz quantos anos? Três! Muito bem! Pode brincar, aniversariante. Tchau, 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 tchau. Parabéns! Parabéns! Vamos lá! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos termina Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos termina Teodoro Teodoro O pessoal agora foi tudo embora E o Teodoro vai estrear A bike Primeira bike do Teodoro Que legal Ele já está indo Sim, ele sabe Que legal Que legal Que cara sério Pois é gente Fim de festa O Teodoro está lá dando voltas e voltas em volta da casa Com a bicicleta e o capacete novo dele Ele está fissurado na bicicleta Já foi todo mundo embora E aí a minha mãe estava saindo agora com a minha irmã Foram os últimos a sair E daí o Teodoro assim A bicicleta vai ficar né Todo preocupado Então ele amou o presente Ele ganhou umas roupinhas Até tá tudo meio aqui Ai... Tá por aqui Ganhou boné Ganhou chinelinho Ganhou short jeans Umas camisetinhas Ganhou um... Um jogo de trave e bola né Pra jogar futebol E aí? Andou muito de bike? E esse capacete é o contrário Eita Já está até com o primeiro machucado Olha A Lelê também apareceu Lelê? Lelê! 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 Eu já consegui dar uma organizada em quase tudo aqui ó A mesa já tá praticamente vazia Só tem que tirar o negócio ali da parede Ah! Deu fome no ciclista Comendo bolinho... Um bolinho não né O cookie de banana sem açúcar Que ele gosta E o que mais que eu ia falar pra vocês? Eu tô bem cansada Fiquei bastante em pé tipo Servindo e tal E aí arrumando tudo Porque a gente... Não sei vocês né Mas eu pelo menos vou vendo lixinho de festa e Eu já vou catando tudo né Pra não deixar... Juntar sujeira demais E... Era isso então Foi a festinha de aniversário do Theo E... Espero que vocês gostem do vídeo Agora eu vou lá Porque a Lelê tá com soninho E a gente se vê no próximo vídeo Beijo! Tchau, tchau! Ah! Vou colocar no final aqui As fotinhos que o meu cunhado O fotógrafo da família tirou aqui tá bom? Beijo! E tchau! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.